É na escola da bota, é na palma da bota, é na escola da bota Nunca se aperce o tempo, ela fica com ele Pega esse cara de rabariga Vai amanhecer É, eu sei que é um evento da escola, mas os alunos fizeram um trabalho tão legal, foi tão intenso pra eles E o resultado, tá tão bacana Me chame de TUA Mona, tô intacta Avisa lá, sigo plena Tem tanto lugar pra conhecer, tanta comida pra experimentar também Olha o bom, que a gente vai poder fazer isso juntos agora Sua puta, você é uma puta Sabe o que eu diria no seu ouvido? Vai tomar no seu cu É daqui, isso, você vai atrás dela, pode, você se merece Tô tomando cor, rapaz